Dando sequência aqui, daqui a pouco vou ficar igual o diretor, viu esse recadinho? Brabo, brabo, hoje o diretor tá brabo. Ó, vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN, hoje eu falo com ela, Karina, anunciado. Hoje já está com óculos, né? Tá lá, dona Karina. Karina, o governador está de embarque para os Estados Unidos, conta pra gente o que o Eduardo Hiddle vai lá nos Estados Unidos em busca de quê? Bom dia! Bom dia, Israel. Hoje tudo certinho, viu? Enxergando melhor, né? Porque afinal de contas o óculos é necessário por conta disso, pra eu poder interagir melhor contigo, inclusive. Olha só, Israel, ele na verdade já está lá, desde ontem já tá cumprindo a agenda, essa semana que foi de bastante trabalho para Eduardo Hiddle. Só no início da semana estiveram por aqui quatro ministros, né? Você se lembra Simone Tevitt, Flávio Dino, Valdez Góes do desenvolvimento e também Celso Sabino do turismo, estiveram por aqui no início da semana, tratando de assuntos, anunciando aí a chegada de investimentos para Mato Grosso do Sul, uma série de situações. E desde ontem, Eduardo Hiddle está nos Estados Unidos, ele está cumprindo essa agenda internacional, ontem inclusive ele já esteve na sede do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o PIRD, mais conhecido como Banco Mundial, também na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o PIRD. Por lá, Hiddle discutiu questões para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e questões ligadas à preservação do Pantanal. Também, Hiddle colocou na pauta de prioridades investimentos em rodovias importantes aqui do Estado. Na apresentação daquilo que já está sendo realizado por aqui em termos de investimento, ele destacou o anúncio do aporte de 400 milhões de dólares para melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal. Isso já foi anunciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hiddle segue nessa agenda, então, hoje e amanhã ainda em Washington. Ele vai ser um dos palestrantes de um fórum brasileiro que está acontecendo por lá de desenvolvimento. Este evento é um ciclo de palestras internacionais com autoridades, empresários e investidores. Eduardo Hiddle também está acompanhado na comitiva sul-mato-grossense. Ainda fazem parte o secretário Jaime Perruc, da Semadesc, e a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas aqui de Mato Grosso do Sul, Eliane Detone, apresentando e buscando especialmente investimento internacional para o Estado. Muito bem, dona Karina, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do setor político. É importante que o governador viaje, busque essas experiências, que busque principalmente recursos e que leve o nome de Mato Grosso do Sul para o exterior, conheça ainda mais o nosso Estado, porque potencial nós temos. Todo o Estado, sem falar a região norte, não, todo o Mato Grosso do Sul tem esse potencial aí para receber essas empresas multinacionais, enfim, investimentos. Karina, muito obrigado, um beijo para você e um ótimo final de semana para você, tá bom? Para nós, até mais. Karina, muito obrigado.